Ô querido da minha vida, vim trazer uma surpresa pra você. Você que tá estudando pro concurso do IGP aqui de Santa Catarina, o Energia Concursos disponibilizou oito bolsas de estudo gratuitas para o aulão de revisão. Tá, e como é que eu faço pra participar? Lá no outro aplicativo, no Instagram, tem um post que eu fiz com todas as regras. Você tem que tá me seguindo lá, tá seguindo o Energia também lá, e nos comentários colocar hashtag Energia Concursos. No domingo, agora dia 30, eu farei uma live, eu vou abrir uma live lá no outro aplicativo, pra fazer o sorteio ao vivo. Bora lá, bora participar e venha estudar com o Energia Concursos. Venha ser meu colega de trabalho aqui na Polícia Científica de Santa Catarina, antigo IGP. Até!